Eu só vi o jogo do Ceará, é um jogador de muita qualidade técnica, bom ver o jogo todo, pelo menos naquele jogo, eu só conhecia ele daquele jogo, nunca tinha visto jogar, e é um cara que se mostrou naquele jogo, um cara diferente, tomara que seja isso mesmo, será bom para o Flamengo, é um ano atípico, a gente vai ter a Olimpíada, então, tem que se jogar lá, não vai ser a primeira vez nem a última. É viável, se o estádio comporta, oferecendo segurança para todo mundo, que parece que é o que vai acontecer, não vejo nada de mais não. Então, estadual é preciso encontrar um novo modelo, porque clube nenhum do mundo que investe muito joga 10, 11 jogos deficitários numa competição só. E você não pode botar em campo um time 10 vezes, um time que você tem uma folha de pagamento altíssima para jogos de mil pessoas, 500 pessoas, entendeu? Então, o mundo hoje do futebol não comporta, as grandes equipes não fazem mais nenhum lugar do mundo. Em 90, quando eu apresentei meu anteprojeto, era em função da abertura para a possibilidade de criação de ligas. É que as pessoas esquecem, né? A CBF tem que cuidar da seleção, em todo lugar do mundo. As federações nacionais cuidam só das seleções, o resto é com ligas. Criação de ligas, os clubes que organizam as competições. E eu acho que seria muito mais cômodo para a CBF largar isso. Eu tenho esperança de que a CBF volte a ser um órgão voltado para o futebol brasileiro. Um benefício, e que a gente não veja presidentes presos, indiciados. Isso é o que a gente não quer. Mas como está no mundo inteiro, né? Está na Piva, está na Ueva, está na Comebol, a gente... Só que a gente lamenta que o Brasil é o Brasil, né? Em termos de futebol. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL